Oi, eu sou a Jana Cabral e a receita de hoje é um bolo de laranja. Isso mesmo, um bolo caseirinho de laranja com casca. Vamos fazer a receita? E a gente vai começar a receita peneirando os secos, que é a farinha e o fermento, tá? O açúcar não precisa. A farinha, sempre peneirada, vai dar um excelente resultado na nossa receita e o fermento. Essa receita é super fácil e dá um resultado incrível, de um bolinho bem caseiro. Nossa farinha e nosso fermento peneirados, agora a gente vai pro liquidificador. Antes da gente ir pro liquidificador, eu vou dar só uma dica pra vocês. Eu vou colocar a laranja com casca, tá? Mas eu tirei o miolinho dela, eu cortei em oito partes e eu tirei esse miolinho aqui, ó. A gente vai tirar esse miolinho aqui. Esse daqui pode ser que amargue a nossa receita, por isso eu tiro ele. Agora a gente vai colocar todo o restante dos ingredientes lá no liquidificador. Eu vou começar colocando os meus ovos, tá? São dois ovos e duas gemas. Isso mesmo, duas gemas, tá? Eu retiro a clara dessas duas gemas e coloco dois ovos inteiros também. Eu vou colocar o meu óleo, tá? Óleo da tua preferência. Pode ser de girassol, pode ser de canola. Eu vou dar uma batidinha primeiro nesses dois ingredientes, bem rapidinho. Vou acrescentar a minha laranja com casca, tá? Laranja pode ser também da tua preferência. Eu tô usando aqui a laranja pera. Mas pode ser a que você mais goste. Eu bati muito bem a minha laranja. Agora eu vou acrescentar o açúcar e bater mais um pouquinho. Eu tô usando aqui o açúcar refinado. Eu bati muito bem o nosso creminho com a laranja com casca. Agora eu vou acrescentar lá na minha farinha e fermentos já peneirados. Eu vou acrescentar aqui o meu creminho na mistura de farinha com fermentos peneirados. E vou mexer muito bem com o meu fuê. Essa receita fica uma delícia. É excelente pro café da tarde. É bem o gostinho de bolo de vó. Uma dica aí que eu dou pra vocês é mexer com o fuê, que fica bem dissolvido aí a minha farinha. Tem os gruminhos, mas aqui é da laranja mesmo. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Já misturou aí bem a farinha. Eu já paro de mexer. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês aí o ponto. Olha o ponto da nossa massa. Agora a gente vai preparar a nossa forma ou assadeira. Essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Com o furo no meio. Mas pode ser aí da tua preferência, é opcional o tipo de forma. É pra você ter mais ou menos uma ideia do tamanho que rende a sua massa. Eu vou preparar ela ou com desmoldante ou com a manteiga aqui e farinha, tá? Você pode untar no seu modo tradicional, fica ótimo também, tá? Eu vou preparar aqui com o meu desmoldante. Se é um desmoldante de boa qualidade, não precisa uma grande quantidade, tá? E aí vamos colocar na nossa forma. Agora a gente vai levar a nossa assadeira lá pro forno pré-aquecido a 180 graus. Daqui a pouco a gente volta. Eu acabei de tirar o meu bolo do forno e ele ficou em média aí 35 a 40 minutos, tá? Vai depender muito do teu forno, tá? É como eu disse lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo, tá? A gente vai agora desenformar esse bolo e colocar a nossa cobertura. E olha como ele tá lindo. A gente agora vai desenformar ele. Olha que lindo! Ele tá super fofinho, ó. E agora a gente vai fazer a cobertura, tá? A cobertura eu vou usar aqui um fondant. Esse fondant aqui ele já vem pronto. É só você colocar a quantidade de água, um pouquinho só de água e derreter no micro-ondas ou em banho-maria, tá? É um fondant. Ele tem o melhor acabamento aí. Você pode fazer um caseiro, mas ele não fica com o mesmo acabamento. Ó, o ponto dele é esse. Ele fica lindo pra você decorar aí seus bolos caseiros. Panetones, chocotones, camafel, tá? Ele é super branquinho. E eu posso colocar aqui um saborizante, tá? Um aroma aí, uma essência. Eu vou colocar raspas de limão, raspas de laranja, que eu já ralei aqui, tá? E vou colocar laranja desidratada só pra mim decorar o meu bolo. E algumas canelinhas só pra ficar mais bonitinha. Pra ficar aquele bolo de vó mesmo, tá? A gente vai colocar agora a cobertura, tá? Ele ainda tá morninho. Nosso bolo também tá bem quentinho. Eu acabei de tirar ele do forno. Eu vou colocar as minhas raspas de limão antes que o fondant... Eu vou colocar as minhas raspas de limão antes... Eu vou colocar as minhas raspas de laranja antes que o meu fondant seque. Dá um saborzinho a mais ainda pro meu bolo. Esse bolo tá ideal pra tomar um cafezinho da tarde. E eu usei nessa preparação, nessa cobertura, o fondant da Mix, tá? Mas se você não quiser essa coberturinha de açúcar, você pode usar aí que combine uma ganache de chocolate meio amargo, chocolate chau leite, que super combina com o teu bolinho de laranja. Eu uso essa ganache de chocolate já pronta, da Selecta, que ela tem já o ponto perfeito pra cobertura e é uma delícia, tá? Pra produção, pra vitrine, tá? Eu indico você usar ele. Agora eu vou terminar de decorar meu bolo e já vou experimentar. Eu vou colocar pra decorar umas canelinhas aqui no meu bolo, pra dar um charme a mais. E vou colocar uma laranja desidratada. Eu desidratei ela no micro-ondas, tá? Aí, de 15 em 15 segundinhos, virando ela. Fica bonita, dá um charme a mais na sua decoração. Identifica, principalmente pra vitrine, identifica o teu produto. Olha que lindo que fica. Deixa eu mostrar de pertinho como ficou esse bolo. Olha que delícia que ficou esse bolo. Vamos partir? E vamos experimentar essa receita pra ver se ficou boa? Olha isso. Vamos ver bem de pertinho. E deixa eu mostrar como esse bolo é fofinho. Olha isso. Essa receita é uma delícia com cafezinho. Façam aí em casa, porque essa receita é deliciosa. Fica bem intenso de laranja. Eu super recomendo vocês fazerem. Me mandem aí nos comentários. Me mandem fotos dos bolos de vocês lá no Instagram. E pra quem não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa a notificação, porque sempre tem essas receitas deliciosas e técnicas de decoração. Beijos e até o próximo vídeo.